Atenção aposentados e pensionistas de Mato Grosso. O censo previdenciário foi prorrogado, mas o prazo está se esgotando. O presidente do MT Preve tem um recado importante para você, principalmente para você, pensionista. Fica atento. Venho aqui trazer alguns recados do nosso censo e dizer que com a prorrogação, o prazo da prorrogação já está se encerrando. Vocês têm mais ou menos umas duas semanas para poder fazer o recadastramento. Nós temos ainda em torno de 3 mil aposentados que ainda não compareceram e aproximadamente 5.500 pensionistas que não compareceram. Quem são os pensionistas? Os pensionistas são aqueles que recebem um benefício oriundo do falecimento de um servidor público, seja ele aposentado ou o servidor da ativa. Então, o que a gente identificou é que os aposentados normalmente têm um grupo de relacionamento e um acaba avisando o outro para poder fazer o recadastramento e isso não ocorre com os pensionistas. Normalmente, os pensionistas não têm esse grupo de relacionamento. Então, nós pedimos que se você conhece algum pensionista do Estado de Mato Grosso, que você pergunte para ele se ele já fez o recadastramento, porque encerrando o prazo agora, no dia 9 de julho, ele terá o benefício dele suspenso. Isso poderá acarretar inúmeros desconfortos, porque vai comprometer a renda desse pensionista. Então, fica aí o recado. Peço que você, se você conhece alguém, você possa colaborar conosco avisando essa pessoa para poder fazer o recadastramento até o dia 9 de julho.